Música Se você se interessa pelas práticas esportivas, esta letiva é para você! Na disciplina letiva O Mundo do Esporte e o Esporte do Mundo, você vai conhecer diferentes modalidades esportivas praticadas no mundo todo. Outro ponto importante é que por meio desta letiva, você compreenderá como são estabelecidas as relações sociais por meio do esporte, sobretudo as questões relativas aos valores éticos, habilidades e atitudes. Ah, nesta letiva você desenvolverá ações ligadas à prática esportiva, que vão contribuir para a melhoria e o desenvolvimento de sua escola e comunidade. Se você se interessou, siga as orientações da sua escola e se inscreva nesta letiva! Música Música